A CIDADE NO BRASIL 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 Os que eram de esquerda Estavam com muito medo As grandes lições É a dignidade É o respeito É não perder Nunca o norte De uma sociedade melhor Se chamamos socialista Seja dignidade Seja respeito Nunca perder a esperança Lutar nas condições piores E saber que não está sozinho Acompanhar ao bocado disso Uma coisa que é o que nos falta Também hoje É a organização É muito importante A mobilização Mas hoje os movimentos Em geral São contra a organização Naquela altura Era crucial A gente pode dizer Em democracia Isso não é necessário Mas é É também Para outros efeitos Mas suponhamos que a gente Fazia democracia participativa Aqui dentro Com um orçamento participativo Dinheiro para a favela Como é que se vai Isto é tudo ideal É tudo utópico Não é? Mas isto algum dia É capaz de começar a gerar Se aqui há alguma coisa Eu estou confiante E se foi a ideia Sempre dela Nas condições piores A gente vê uma luz Ao fundo do túnel E nunca perdo a esperança Porque o que acontece Neste momento É que a sociedade É feita de duas emoções Sempre Que estão sempre juntas O medo e a esperança Sabem ainda há muito tempo Os filósofos A dizerem isso Portanto o poder Atua entre o medo E a esperança Quando ele causa muito medo Mata a esperança Quando tu tens muita esperança Perdes o medo E às vezes também cometes erros Opa, isto é ela Opa, isto é ela Opa, isto é o trabalho Do projeto O meu Ovo 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 Com as crianças O projeto Inspirado no Darcy Ribeiro Que maravilha Eu vou-vos oferecer Vou-lhe oferecer o livro Que eu escrevi Sobre o Jacarese Eu já aprendi Sua sobrinha Vai mandar Vou mandar para ele Ele tem uma monografia Sobre o Jacarese Ele vai mandar Olha, só a gestura Olha, vê Não se livra de mim Que eu vou voltar E a gente vai E a gente vai aí Amanhã banho Amanhã banho Que é a escola À noite Eu vou mandar para o Jacarese Eu vou mandar para o Jacarese Eu vou mandar para o Jacarese E também de seguir em frente, que era isso que o Linhão sempre falava. O jornalista Cristóvão Chevelier, que botou uma nota sobre o lançamento do jornal O Globo, ele falou que um bom filho a casa torna. Hoje, Boaventura Santos está retornando à casa que foi dele nos anos 70 e que continua sua. Para mim, é um orgulho imenso estar participando. Jacarezinho marca toda a favela do estado do Rio de Janeiro. Jacarezinho está lá no topo. Me desculpa, companheiro de Quim, do Comprox do Alemão, mas você sabe que Jacarezinho tem uma história que fez líder igual o Linhão de Maréns. Boa tarde a todos. É muito difícil começar a falar, porque estou muito emocionado. Eu estou aqui num ato de gratidão. De gratidão a muitos níveis diferentes da minha vida, infelizmente longa, mas cuja aprendizagem social e política começou neste lugar. Eu devo a um Jacarezinho muito daquilo que sou hoje. Já o tenho dito, não é que estamos aqui. E vou-te explicar porquê um pouco. É evidente que esta sessão, hoje, só é possível devido a Eladir. Uma querida amiga, solidária e companheira. Fiz um trabalho extraordinário e que eu tive a sorte de estar com ela em Coimbra, com os meus estudantes, e ela vir ao restaurante e, de repente, falar-me que fazia o seu trabalho no Jacarezinho. E eu imediatamente lhe perguntei, o Irineu? Ah, mas eu conheço muito bem o Irineu. Ah, então pronto. A partir daí, eu só tive um objetivo. É receber um convite para vir ao Brasil. Vim para as universidades, mas o que eu queria era estar com o Irineu. Só. E consegui. Isto que estamos a fazer hoje, íamos fazer, mas o Irineu estaria aqui connosco. Foi isso que nós nos comprometemos. Ele ia comigo à universidade, ao ERJ, ao EPRJ, e depois vinha aqui com ele, e íamos apresentar o livro, porque o livro é desta comunidade e para esta comunidade. De maneira que eu estou aqui, num ato grande de gratidão, e agradeço muito a vossa presença, ainda por uma outra razão, talvez ainda mais importante, porque não é apenas o Irineu. O Irineu é um grande líder, um homem que nos inspira, e que inspirou a vida toda, e inspirou muitos jovens, como vimos agora, que estão aqui a tentar seguir o seu exemplo. Mas é a comunidade no seu conjunto. É a comunidade no seu conjunto que me maravilhou. Porque tudo, aqueles que lerem hoje os mais novos, alguns que estão aqui, até alguns antigos alunos meus, se forem ver os meus livros, o mais importante dos meus livros e da minha teoria, está aqui. Foi aprendida aqui. A sabedoria do mundo. Por exemplo, aquilo que eu estudo sobre o valor, do que eu chamo, ecologia de saberes. Que há o saber universitário, académico, mas há o saber popular, urbano, das mulheres, dos camponeses, dos que lutam nas cidades, por uma vida melhor e por um futuro mais digno. Onde é que eu aprendi isso? Ali, ao lado do sapateiro, enquanto ele trabalhava nos sapatos, eu ia conversar, e ele tinha uma visão completa, e ele e outro sapateiro que havia mais acima, na rua da Assi Ribeiro, e ali ficava a conversar, porque não havia muitos homens durante o dia na favela, naquela altura. Os homens iam trabalhar, as mulheres é que ficaram. Portanto, era o botiquinho, era o cenuca, e era o sapateiro e os lugares de venda, que a gente ficava a conversar. Pois, toda a minha teoria nasceu aqui. E isso é que tenho mágoa, porque eu, quando terminei a minha dissertação, quis voltar aqui, quase para devolver um pouco o meu trabalho, para lhes mostrar quão grato lhe estava a comunidade, por tudo aquilo que a comunidade me tinha dado, tornando possível este trabalho. Informei-me, daqui à volta, já em 1974, ou um período muito duro também da ditadura, nós tivemos reuniões aqui em Portugal, que talvez saibam, teve a Revolução Democrática em 25 de Abril de 1974, e muitos que eram, por exemplo, do Partido Comunista, me convidaram, uma grande amiga e uma grande estudante, que me convidou para a sua casa, e eram 40, 50 pessoas, para saber o que é que tinha sido a Revolução. Quais eram os partidos, quais eram as lutas, como é que foi possível a Revolução? Uma luta clandestina em casa dela. Três dias depois de eu sair, ela foi apanhada pelo DOPS e desapareceu. Chama-se Flora Strozenberg. Alguns eventualmente... torturadíssima, torturadíssima, família destroçada, a sua vida, recompôs-se, estive com ela ainda recentemente, vice-reitora da Unirio, com quem é que eu visitei, em 2006, a Rádio Comunitária, com o Pedrinho Strozenberg, o filho dela. Ou seja, a geração da luta continuou no filho. E é esta continuidade que a gente tem que assegurar. Portanto, foi uma vida muito intensa que eu passei aqui. Ensinaram-me a viver. Quero-vos dizer que foi uma experiência extraordinária. Fico feliz por não ter perdido essa experiência, por comunicá-la aos meus estudantes, e a todos onde vou, e de levar longe o nome do jacarazinho, como uma comunidade, de gente digna, pacífica, que não era nada daquilo que os estereótipos lá de fora diziam que era, e que apenas lutava por uma vida decente, numa sociedade indecente, numa sociedade excludente. Portanto, nós estamos num período difícil, em que os movimentos sociais estão atemorizados. Estão com medo. É preciso reagir. É preciso não se deixar provocar, mas é preciso organizar. E essa organização tem que ser em tempos novos. É preciso juntar a juventude. Muitos dos movimentos sociais envelheceram. E não sabem ainda, por exemplo, a linguagem do hip-hop. Hoje, a melhor canção de protesto, os melhores manifestos de protesto, estão nas letras destes jovens de hip-hop aqui da favela e de outros. É preciso trazê-los para o movimento, para a organização, para a luta. Tenho a certeza que se o Irineu estivesse aqui connosco, ele estava exatamente a concordar comigo e eu nem precisava de dizer nada. Eu só dizia assim. Faço minhas as palavras do Irineu. Muito obrigado. Meio meio das mulheres do barco da madrugada, Sente a fadiga da vida, na faxinha e na feira pesada, Sofre da do paixonada, para com comida na mesa, com força de marviar, que quer que com a despesa. E entre toda aquela gente, ela é só mais uma preta, não mais uma imigrante, empregada da limpeza. Só mais uma que é longe, de imporência imperial, do tal terreiro, do passo da Lisboa capital. Mais uma que é chique, agora vai despeçar da manada, enquanto a cidade acorda, já está na batalha. Há muito tempo, um porcometro, um comboio, um auto-carro. Podem-nos faltar a gente, mas hoje é tal trabalho, são os outros gacileiros, outras portas do povo, porque é grande sobre o rio. Mesmo se o estado é novo, tem nome de um grande herói, da história colonial. E ela é mais uma heroína, que não interessa a Portugal. Encomençam este barco, mesmo o rio, mesmo o mar. E a manejo que esta vida, foi feita para navigar. Encomençam este barco, mesmo o rio, mesmo o mar. E a manejo que esta vida, foi feita para navigar. E a gente agora vai até ao fundo da aldeia, e depois vai entrar aqui a vacaria, onde era a vacaria, ali onde as pessoas devem estar a vir, minha irmã, não seja ainda no cedo. A casa aqui é a esquerda, tem a casa dos fundos, os diretores estão aqui, um dos diretores da partida. com o Elísio, pois coitado, está bastante doente também. Inicialmente vim com estudantes, para ajudar a cooperativa, e depois cada um foi para o seu lado. Depois fiquei eu, e realmente acabei por ficar membro da cooperativa, e em todas as reuniões da direcção, tenho um arquivo fabuloso, porque eu tomava notas de tudo nessa altura, e como digo, nunca escrevi sobre isto, quer dizer, é um dos trabalhos de campo mais ricos, que eu uma vez fiz, e também com uma metodologia completamente transgressiva, que eu agora atribuo bastante às epistemologias do Sul, mas que foi treinada aqui. É uma participação, porque começou com uma observação participante, que se transformou em participação, pura e simplesmente, e portanto a certa altura já nem fazia muito sentido falar-se da observação, porque eu também era observado, obviamente, não era só o que observava. E foi participação praticamente na cooperativa, e depois havia aspectos jurídicos, que era preciso tratar. Portanto estamos a entrar onde depois a gente fez a vacaria. Aqui chegámos a ter um galinheiro, que era aqui onde estavam as galinhas, que também começámos, e a vacaria era aqui em baixo. Eu tenho ali dois poemas para ler. Oh, pois, vais ler poemas, maravilha. Um sobre a cooperativa e outro sobre o dia da mãe. Ah, muito bem. Não avisamos nenhuma. Vamos fazer, vamos. Mais lá, vou ou vou lá, eu contigo. Não, não, não. Entrem. Portanto, pode tomar certo, pô. É, não deu. A primeira forma de meia hora, matarem, estomarem e abrirem o pendurado. Mas vocês estão com o Moçarico. Era tudo arruinado. O Miguel era... Mas a gente já tinha uma cultura ecológica nas alunas. A gente já tinha dois anos por dia, e depois não tinha outra vida. Vamos agora ver o filme para reviver aquele do Pico. A gente já vai ver... Era o nome de Eulália. Era a Eulália. Era a Eulália, era o Eugênia. Era a Eugênia. O Dio ao Céu. Este era o David, ainda antes de ser barrigudo. A gente se costuma falar em cooperativas, portanto é assim que talvez todos os produtores que têm vinho, por exemplo, aqui dentro de uma cooperativa, estão agregados à cooperativa todos eles. Começamos pelo ponto 2, que é a apresentação das listas, só há uma lista. Se há só uma lista, vamos proceder à eleição. Quem vota contra, quem se abstém, não é preciso o talão de voto, quem se abstém, portanto a lista está eleita por... O Joaquim e a direcção querem reconstruir isto. E acho que é, e para essa construção, com a construção de uma cozinha, não é? E pelo menos duas casas de banho para ter sempre aqui um bom apoio para... Estarmos a cantar e aproveitar isto, o que era das pessoas, para fazer duas casinhas de banho ali. Muito obrigado por estarem aqui. E agora vou ouvir aqui umas bonitas expressas de vossa granada. As cerveja lá em casa parece... Uma sala de concertos, quer dizer, três gerações, o avô, o pai, o filho aqui está aqui. Como é que está a arzinha? Vamos afroujar a ferramenta. Aqui vai, doutor. Aqui vai a ferramenta. É preciso afroujar a ferramenta, é? É verdade. Eu trouxe duas para ajudar. Não trouxe a calçada. Não é preciso calçada. Mas o Kim quer pôr... O Kim quer pôr... Tem que ficar stromo aqui. Tem que ser a mão aqui. Com os software informáticos cá para trabalharem, pá. Não as queixada têm um motor, pá. Se calhar esta merda tem um motor, pá. Olha lá, o stromo, pá. É orgânico, é stromo biológico. Olha lá. Eu disse a ele, olha que a Betas está boa, estou com a voz dela, está a Ferreira, já está boa. Não, para isso, porque estou muito. E quando eu fico... Isso ainda vai ao sítio. A pessoa quando está a recuperar, que é o que a Betas está a fazer, é recuperar contra o isolamento. Começar a conviver, falar com pessoas, ir lá acima, ir à loja, ir fazer uma coisa... A mulher também dizia assim, a energia... Ele até pode ir consigo, não. Mas olha, deve estar orgulhosa. O pão estava lá em cima, os dois netos, os dois músicos. Uma maravilha, pá. Eu tenho que pensar de nós mesmos, vou para lá, pá. Com aquele barulho? Ia-se ter ido, pá. É uma questão de... Isso agora é recuperar a pouco e pouco. Não, 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 não. Não, realmente ficar lá à frente a pilar morca é muito barulho. Não, não está mais atrás. Oh, Betas, nem vê-te. Estás ótima, já estás bem. E uma cooperativa hoje, pá, não tem grande atividade, mas tem atividade cultural. Tem o Quim, com as suas medicinas alternativas, a agricultura biológica. É uma tradição que toda esta gente mantém, de vida saudável, das caminhadas, disso, que estão organizadas. E aquilo que eu agora propus, que é um bocado isso. Quer dizer, eu acho que nós somos um símbolo. O 25 de Abril, o barco-boço é um símbolo. Toda a gente teve uma grande curiosidade aqui para o barco-boço. Precisamente porque era a cooperativa aqui, no centro do país, que não fazia reforma agrária, que não havia reforma agrária. Aqui, porque eram todos os camponeses com terra, mas que iam pôr as coisas em comum e iam trabalhar em comum. E eu acho que agora foi a minha sugestão. É, por um lado, fazemos mais atividade cultural, fazemos mais articulação com outras organizações que estão por aí. Mas acho ótimo. É gente que se mantém progressista e que está aí, e que vem aqui a uma festa da cooperativa. Isto é o Portugal profundo. Quer dizer, é o Portugal que mantém uma vitalidade interessante. Toda a gente está muito preocupada, mas pronto, eles estão aí. Alguns tiveram alguns acidentes, mas recuperaram. Também produto do grande avanço que teve a social portuguesa. O que eu acho? O Portugal é um acidente para a sigla na grande área. O Portugal é um acidente para os dois, ficam em comum e confiadas para os dois, mas não são as mulheres que estão aí. E um acidente para os dois criminais tem uma evaço que o seu corpo, o que é um acidente para o seu corpo, e a cura das minhas oroleiro, e é igual a uma mistura, e o que é o país que te abre, que o Flamengo é uma festa de ser. Tudo bom? Muito bem! Muito bem, muito bem! Tão em casa? Sei lá! Tem estado a correr muito bem. Ontem tive uma reunião com os movimentos sociais, porque o movimento é muito difícil. A barragem dos mídias é horrível, está a tentar liquidar isto e vai, provavelmente, conseguir. Toda a gente, com muito desânimo, estive até às 11h30 com eles vários movimentos de São Paulo. E foi bom estar-lhes a dar força, energia, vamos embora, isto tem que ser... Acho que a gente tem que ir resistindo, tem que estar com boa disposição para desistir. São muitas atividades agora que nós vamos ter. E depois também veio o ato criador, depois é o ERJ, do dia 4. É a OPMS agora, não? Não, ainda é uma disposição. Espera aí. Agora vamos a ir. Oi Giovanna! Oi Giovanna! Oi Giovanna! Oi Giovanna! O Alissa é um grande projeto europeu que eu dirijo financiado pelo European Luices Council que é a maior instituição de financiamento de pesquisa deste tipo na Europa, o mais competitivo, trabalhando, ao meu lado, 22 pessoas de diferentes países e em que estamos a fazer pesquisa em países do sul, a partir de uma perspectiva epistemológica nova, que vai trazer exatamente toda a riqueza do sul antiimperial, onde as crianças têm o direito de chorar e os cães no espaço público e onde nós vamos procurando que desta confusão, desta criatividade que também há, deste aparente caos, que não é caótico, mas que são experiências que podem vir a ser úteis para aquelas pessoas, grupos sociais, mais bem instalados na Europa, que pensam que não têm de aprender com a experiência dos países do sul. É um trabalho, acima de tudo, pedagógico, para levar os europeus, de uma maneira convincente, que têm tudo a ganhar, a aprender com experiências interessantes, inovadoras, criativas, transformadoras, que ocorrem por todo o mundo e, sobretudo, no sul global. Todo este trabalho que a gente tem vindo a fazer, identificando experiências democráticas, locais, formas de deliberação, nos campos e nas cidades, que não entram no cânone da democracia representativa, são mais bem formas de democracia direta ou democracia participativa, que vamos documentar. Eu penso que isso também é muito importante. Como também é muito importante todas as outras economias, aquilo que às vezes costumo chamar, e puxamos nos meus textos, as zonas libertadas do capitalismo, as comunidades urbanas, as hortas urbanas, as formas de economia, da reciprocidade solidária, social, assente nas ideias da troca direta, nas moedas locais, naqueles que procuram, de alguma maneira, não estar sujeito ao mercado, ao mercado que, em certos domínios, é extremamente, não só redutor, como também justo e, até por vezes, pouco saudável, como se trata no domínio da alimentação. Então, estamos a descobrir, a esse nível, muitas aprendizagens, que depois se repercutem noutras áreas, na área da dignidade e dos direitos humanos. Não é a concepção eurocêntrica dos direitos humanos que nos molda, são concepções da dignidade, como, por exemplo, a luta pela água, a luta pela terra. Temos muita inovação também ao nível dos Estados. O Estado é hoje, pode ser um aliado, pode ser um inimigo, não é o Estado que vai fazer a emancipação ou a libertação, mas ele pode ajudá-la ou pode impedi-la. Neste momento, cada vez mais, o Estado impede. Aqui estamos no Brasil, onde talvez seja o país que mais rapidamente passou, do momento em que o Estado parecia um aliado, para um Estado que parece mais um inimigo. Há contextos em que eu tenho que me centrar mais no conhecimento científico, na análise que é a metodologia científica, a informação que eu recolho, sobretudo quando a ciência é utilizada para causar surpresa e choque. Por exemplo, que nós, através do trabalho, que nos chegam das pesquisas sociológicas, as investigações que a gente faz, que nos podem permitir dizer isto que se entende, e qualquer pessoa entende, que em São Paulo há 1 milhão e 500 mil bolivianos a trabalhar trabalho escravo no setor testem, no setor do vestuário. Isto é um dado de um trabalho sociológico, que, no entanto, impacta e que pode ser útil àqueles que lutam contra o trabalho escravo. Portanto, é a capacidade que nós temos de conhecer esta realidade e depois é integrarmos com outras realidades, que eu penso que tem que ser a Ecologia dos Saberes. E a Universidade vai ter que se abrir a tudo isto. Seria uma grande lição para estudantes, por exemplo, do nosso doutoramento de pós-colonialismo, algumas aulas serem dadas aqui, por exemplo, onde os nossos estudantes, muitos deles negros, podiam ver aqui muito mais sangue dos seus anos passados, que eu sou capaz de não ver, mas sempre me habituei com outros olhos, que veem outras coisas, os olhos pintuais dos povos indígenas ou dos povos quilombolas, que podem ver nestas pedras o sangue negro, o sangue dos escravos, tal e qual como não nós, na Quinta das Lágrimas, somos capazes de ver umas algas vermelhas, o sangue de Dora Inês. Pois bem, é que eles podem perfeitamente ver o sangue dos escravos que são os seus anos passados. Vale a pena continuarmos esta luta difícil de estudar para transformarmos a nossa sociedade. Começámos muito marginalmente, mas devido ao meu perfil alto, de facto, também dentro da Universidade Convencional, eu fui lançando a semente da inquietação nas universidades convencionais, neste país e noutros, no sentido de que elas deveriam abrir-se ao conhecimento popular, deviam fazer a ecologia de saberes. E, portanto, nós temos hoje no Brasil, na Colômbia, na América Latina mais do que noutros continentes, devo dizer. Nós temos, talvez foi aqui que trabalhámos mais, nós temos já universidades que estão a fazer o que eu chamo de extensão ao contrário. Em vez de levarem o conhecimento apenas para fora da universidade, estão a trazer para dentro da universidade os mestres de cultura popular, os médicos populares, os advogados populares, os sábios populares. E isto está a criar um enriquecimento extraordinário às universidades. Construímos coletivamente o conhecimento. Fizemos a ecologia de saberes. Essa rua aqui também foi uma área industrial, na metade do século XIX, era fora da cidade. Ali tem uma rua muito curiosa. Era a vila operária de uma fábrica francesa. Acho que era bonito. Era uma experiência juntar os diferentes movimentos na experiência de favela, que é outra coisa, é outro mundo, é outra forma de sociabilidade e outra vivência. levam os prédios. A especulação urbana é uma coisa incrível. Só agora é que vim. A gente estava discutindo isso ontem. Estão às costas do coisa. Eu não tinha visto porque eu vim de noite. Ou quando vim aqui, não reparei. Estão mesmo nas traseiras. E parece que vão ser construídos 100 prédios ao redor. 100. O PMS foi exatamente criada para que nós pudéssemos fortalecer as nossas capacidades de lutar neste conflito, que é um conflito cada vez mais sério, duro, porque é um conflito em que fontes de poder muito graves, profundas e muito poderosas, neste momento, se conjugam quase de uma maneira sem precedentes. Por um lado, o capitalismo. Eu feria agora aqui esses edifícios. A especulação imobiliária de que o Rio, neste momento, é uma das grandes vítimas devido aos grandes eventos que aqui se realizaram. O colonialismo, que continua a criar racismo, a discriminação contra as populações negras que dão bolas, contra as populações indígenas. E o patriarcado, que continua a vitimizar as mulheres, os trans, o LGBT, qualquer opção sexual e as mulheres em geral. A UPMS foi criada para fazer duas coisas. Por um lado, para tentar mostrar que o saber não está dos universitários, das universidades, dos académicos, porque todas as pessoas sabem, não há ninguém ignorante. Sabem, há diferentes saberes. E na nossa sociedade valorizamos uns e não valorizamos outros. E com isso comete-se muito erro, comete-se muito crime, muita destruição de grupos sociais, de experiências sociais, de vidas, formas de sociabilidade, que são a grande riqueza do mundo, que não é só apenas biodiversa, mas também é humano-diversa, é demo-diversa, é muito diversa, mas obviamente os nossos cánones de conhecimento impedem-nos ver essa diversidade. A segunda ideia foi que os movimentos têm muito preconceito uns contra os outros. Estão muito divididos, estão fragmentados e, portanto, cada um pensa que a sua luta é mais importante que a outra, que a sua pauta é mais importante que a outra e isto, naturalmente, é o que impede a união. O capitalismo uniu-se ao colonialismo e ao patriarcado, os movimentos continuam ainda divididos em movimentos contra o capital, contra o racismo, contra o patriarcado e não se unem. E isto, em meu entender, paralisa-nos. O PMS é um pouco isso. Esta que estamos a organizar, já lhes perdi o conto, mas desde 2013 organizámos em todos os continentes, desde a Índia, a Moçambique, ao Brasil, à Argentina, a Portugal, à Espanha, são todas elas diferentes, como esta vai ser diferente. O PMS da Casa do Pontal é a primeira em que o tema da cultura é o tema central e que trouxemos, realmente, como nunca, um conjunto maravilhoso de ativistas da área da cultura, da arte, do grafito, do breakdance, dos funks, de todas, a luta da arte pública nas nossas cidades, do teatro, do teatro de rua e de todos aqueles que fazem da cultura, não apenas o domínio do simbólico, o domínio da arte, mas que estão conscientes que, também, quando falamos da cultura, falamos de economia política, falamos de um projeto de país, porque nós não podemos ter uma cultura livre, independente, crítica, num país dominado pelo agronegócio, pela mineração e pela destruição do nosso país e do nosso planeta. Portanto, a cultura aqui é um grito muito forte, no sentido de nos revoltarmos contra um pensamento único e um modo de desenvolvimento, que, realmente, não é um desenvolvimento, é da destruição das populações, da expulsão dos camponeses quilombolas e indígenas e que nos vai levar, até ao final, a cultura está a assumir um lugar central neste país, porque não quer ficar confinada àquilo que a modernidade ocidental condenou a cultura. A cultura é um espaço à parte que não tem nada a ver com a política e que não tem nada a ver com a economia. Não. O PMS está a demonstrar que a cultura tem a ver com a economia, tem a ver com a política. A política é de alto nível e a discussão económica é de alto nível. Só que muito para além daquilo que os economistas e os políticos pensam. Hoje são os indígenas, amanhã são os quilombolas, depois são os trans, depois são os ecologistas e depois são os direitos da democracia e depois são as mulheres. A criminalização do protesto, ela não é para proteger apenas contra as manifestações ou o protesto indígena. É o protesto daqueles que querem que o Inter continue a ser um clube de futebol popular, é aqueles que querem que a sociedade se defenda da especulação urbana que nós temos aqui e sobretudo que se vão manifestar em Brasília. Porque a lei diz que sempre que a segurança dos Estados esteja em causa, o ato é um ato terrorista. Portanto, qualquer de nós pode amanhã, com uma bandeirinha em frente do Palácio do Planalto, ir para a prisão porque é terrorista. É esta a situação em que a gente se encontra. E eu penso, devo-te dizer, que depois destas primeiras horas e o primeiro dia, aqui na UPMS eu cheguei à conclusão que os movimentos sociais estão a dormir. Porque se nós não lutarmos neste momento, amanhã será demasiado tarde. Eu me chamo Concita, sou da etnia Xerente, mas eu moro na etnia Gavião desde criança. Sou mãe, sou avó, sou filha, sou mulher, sou do movimento indígena. Nós somos os povos originários dessa terra. Quando chegaram aqui os nossos dominadores, nós éramos mais de 4 milhões. Hoje nós somos 900 mil. Fomos reduzidos a 900 mil num território demarcado, alguns, outros não, outros em processo de demarcação. E o que foi demarcado para muitos pode ser muita terra para pouco índio. Para nós é pouca terra, porque a gente não mede a terra. A gente não tem limite dessa terra. E eu gostaria de pedir a vocês que olhassem para nós, que olhassem para os povos indígenas, porque a partir desse olhar está a vida de vocês. Vocês não acreditam. O que a gente está pedindo é um pedido de socorro. O que é um pedido de socorro. O que é um pedido de socorro. Boa tarde a todos. Eu gostaria de cumprimentar o professor Boaventura Estrada Santos. Dizer que, mais uma vez, é um prazer estar com o senhor. Nós estivemos juntos lá em Colimbra, lá no CES. Nós vivemos em tempos difíceis porque existem, no âmbito dos três poderes do Estado brasileiro, expedientes que visam retirar os direitos dos povos indígenas. Na semana passada, foi aprovado, no Congresso Nacional, o relatório da PEC 215, que é uma proposta de emenda constitucional que visa transferir a competência para homologação de terras indígenas tirar do Poder Executivo e passar para o Congresso Nacional. Nós sabemos que o nosso Congresso Nacional é extremamente retrógrado e temos apenas a convicção de que, se isso acontecer, nenhuma terra indígena nesse país será remarcada. O atual governo federal optou por um modelo de desenvolvimento em que não contempla os povos indígenas, muito menos as comunidades tradicionais, onde os povos indígenas, as comunidades quilombolas, os demais movimentos sociais são vistos como um empecilho ao desenvolvimento. Eu sou Luizinha de Nanã. Eu moro na Vila Autógrafo há mais de 20 anos. O meu centro espírita, ele está lá há mais de 20 anos. A Vila Autógrafo, ela foi construída lá há praticamente 40 anos. Então, nós temos um país que diz que não é racista, mas que, ao mesmo tempo, diz que o índio é incapaz. Ele é um ser humano como nós. Ele diz que nós temos uma indicação em que coloca-se o negro como um ser inferior, o índio como um ser inferior. Aonde é que está a evolução de uma sociedade enquanto se pensar isso? Eu não sei. Eu sou publicadora de comunidade da Maré, tive que passar três meses fora da Maré, porque o Exército me proibiu de fazer comunicação comunitária porque eu estava falando demais. E falar demais significa denunciar esse território que, durante um ano e cinco meses, recebeu a Lei de Garantia e Ordem, GLO, assim como o Haiti. Como se o meu território estivesse em guerra. Só que o meu território, este tal território, chamado Favela, não está em guerra. Essa guerra é uma guerra enfrentada. Eu não tenho armas na mão, a não ser a minha voz, a não ser que tenham veículos de comunicação comunitária como rádio, como jornal ou como TV. Veículos de comunicação comunitária que lutam pelos direitos à liberdade de inspeção, que são fechadas, assim como a unidade de polícia, pacificadora chega nas favelas. E de pacificadora não tem nada. Por que que na Maré, durante um ano e cinco meses, a gente teve um soldado para cada 55 moradores, mas eu nunca tive em 30 anos, em 60 anos de Maré, um professor para cada 55 moradores. Eu nunca tive um médico para cada 55 moradores. A nossa cultura é criminalizada, o nosso funk é criminalizado. A classe média adora o nosso funk, mas eu, quando fizer, quando faço o meu funk, na favela eu sou doida, porque, de vez de novo, a ideia é extravagante. A gente faz parte de um território onde a gente aprendeu a conviver, já que a gente não tem o direito da cidade da Ria. Isso não chegou ainda pra gente. Olha o pé, olha o pé, olha o pé, olha o pé, não. Eu sou preso fulis! Então, eu gostei de discutir a questão do pedido da Mariana, com essa questão da criminalização. E eu gostaria de pensar a criminalização a partir de um ator chave, que eu gostaria de fazer, por exemplo, eu gostaria de fazer um belíssimo cenário, que é o LHP. Esse é um ator lotado com uma multiplicidade de fachetais, principalmente de corpo social, isso é belíssimo, e, infelizmente, esse é o papel de fazer uma aventura, capaz de trazer tudo, de si, e de uma multiplicidade de movimento social. Então, acho importante, nesse cenário, a gente discutir essa lógica da criminalização com o papel do sistema judicial. Se eu nomeio, você como é o inimigo, e é como o Gustavo está nomeando essa juventude, eu vou dar para garantir a sua criminalização, eu vou, inclusive, romper com diversas tradições. Eu vou romper com a tradição da presidição de inocência, porque você já entra com mobilizado. E eu acho que é extremamente necessário que a gente se mobilize contra algumas medidas legislativas. As falas aqui já mostraram como esse congresso, que é da reforma dos direitos indígenas e é assustador, nós temos um congresso fundamentalista, que agora atinge o direito da mulher, e não é uma questão menor de um valor. Porque, a medida que a gente está querendo aprovar, significa dizer que uma mulher vítima de uma eleição, ela não vai ter aquilo que é fundamental o direito. Cuidado em dizer o que é 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 o Estado. Então, a luta nossa, ela ainda é bastante longa, mas eu também me encontro muito feliz por estarmos aqui nesse momento, e ao lado do professor Alô Aventura, que é um sociólogo que hoje nos traz, ele com as suas observações, seu trabalho, que coloca sempre à disposição dos movimentos sociais, principalmente os movimentos sociais da parte sul do nosso planeta, que sentem a cada momento o quanto de um norte hegemônico quer nos atacar, o quanto que nós temos que lutar pela frente. eu quero agradecer estar aqui e dizer que muito ainda temos que seguir, principalmente como advogados dos movimentos sociais. nossa, entendem claro que, nossa! Estou maravilhado com o texto de Comandante. Com esta marapunda das minhas atividades, não posso deixar de perder as prioridades. Já fui ler, ouvi que era, estava maravilhoso. Acho que foi uma coisa... Estou muito feliz. Tirei uma... Põe no filme que eu quero estar, o Javano, foi uma... Além do trabalho que ele fez na minha opinião, esse é o texto. É um cansaço. Mesmo as coisas que teve Cadeá no início da semana, conseguiu o clube, foi tudo. Eu tenho meio equipador, não é? É verdade, como pode. Vocês são fabulosos, relaxam-me, ajudam-me, dão-me confiança em que posso vir para a frente. Estou a olhar muitas vezes para vocês e dava-me para o final, estava a falar hoje e vi a cara de Raquel a cenar, estava a gostar. Estou a ver a tele-nobela, em ver o papel de mim. Já estou instalado, pô... Que maravilha, de voltei que você está em... Porra, já me tinha falado que isso era uma maravilha. Já dizem melhor. Cordês, de lugar pra cima, pô... Não me obriga a falar muito agora, estão uma foto de fora. Não, Fabinho está... Fabinhos.seguro. E a família está em Paris... A CIDADE NO BRASIL O lançamento do livro A Justiça Popular em Cabo Verde Um livro que também tem uma história, que eu não vou contar agora, que é para vocês irem lá E depois, naturalmente, vamos ao casarão, ao restaurante E, portanto, conto convosco o Sr. Carlos Da alta qualidade desta cidade A Lisete, que é a sua esposa, está a fazer o trabalho para concorrer à Ordem dos Advogados no Brasil Não está cá a Lisete E tem cá uma empregada que trabalha com ele, mas foi submetida a uma cirurgia De modo que, se for preciso, se calhar, levar coisas da cozinha para a mesa Espero que todos nós nos voluntariemos Muito bem, então O tema de hoje Tem uma pergunta provocatória A pergunta é para que servem as constituições E, portanto, para eventualmente poder responder que Tanto que servem muito, servem pouco ou não servem nada E vamos assistir a novas constituições neste período Constituições de transição democrática Que é a Constituição Portuguesa, de 1976 E a Constituição Espanhola, de 1978 E a Constituição Portuguesa é a mais interessante neste sentido Porquê? Porque é uma Assembleia originária Isto é, é uma, como lá e depois ser a do Equador São Assembleias que são criadas para fazer uma Constituição Porque a ideia é sempre E vocês têm, aqueles que são do Brasil Assistem muito bem a esse debate Se se quer fazer uma nova Constituição Ou reformar a Constituição A partir dos Parlamentos que existem Não haverá nunca reforma nenhuma Uma das respostas progressistas Vamos entender Ao contexto em que nós vivemos Quer na Europa, quer na América Latina É exatamente a resposta de uma profunda reforma política Tem um começo Muito luminoso, aliás Com a Constituição da Colômbia, em 1991 Que também é uma Constituição originária E, portanto, ela aponta para um novo Constitucionalismo É naquele momento em que grupos armados Renunciam às armas e entram na luta política Depois temos a Venezuela Depois vem o Brasil do Lula E nós vamos assistir àquilo que o Lula chamava Uma social-democracia à la americana À la latino-americana Algo diferente, como sabemos Porque não assenta em direitos universais Mas em políticas compensatárias Mas que vai fazer uma redistribuição De riqueza extraordinária Simplesmente esse modelo está neste momento em crise E esse modelo está em crise fundamentalmente Pelas mesmas razões que está em crise o sistema europeu É porque a social-democracia exige condições de sustentabilidade E essas condições de sustentabilidade têm que estar assentes A sustentabilidade têm que estar assentes no modelo de desenvolvimento Que garanta à partida a tributação dos mais ricos O que nós temos que assistir é que a social-democracia foi um pacto entre o capital e o trabalho Em que o capital aceitou ser tributado E fortemente tributado A pouco e pouco fugiu a esse pacto Quando fugiu a esse pacto O Estado entrou, obviamente, em declínio E o povo vai para casa porque tem a sua Constituição No momento em que o povo vai para casa A Constituição deixou de ser dele Deixou de ser dos burocratas Deixou de ser... Passou a ser dos burocratas Das elites que controlam O poder E, portanto, o processo de desconstitucionalização começa É possível criar uma nova forma Eu estou no domínio utópico Sem pedir desculpa a ninguém É uma nova dialética Bastante diferente da doutora Inegre De relação entre o poder constituído e o poder constituído Que não é propriamente a insurgência na rua das grandes multidões Mas é uma forma De democracia participativa avançada Que faça com que a luta pela Constituição Que mereça apenas ser defendida Não termina no dia em que ela é promulgada Começa no dia em que ela é promulgada E só assim é que é uma reforma política Só assim ela pode fazer aquilo Que são para as epistemologias do Sul Os três grandes objetivos É lutar contra o capitalismo O colonialismo e o patriarcado E, por isso, democratizar Descolonizar Desmercantilizar E despatriarcalizar Tudo isto é, sem pedir desculpas a ninguém, utópico Mas a alternativa à utopia é a guerra total E agora, naturalmente, aqueles que quiserem Podemos ter um período de banho Muito obrigado Que cada um de nós seríamos nossos próprios representantes políticos De que forma poderia Que cada um se represente a si mesmo? Quero saber se o direito deve ser um instrumento emancipatório E ele basicamente desenvolve a questão E o problema da autonomia de direitos A crítica dos partidos tem que ser feita com um certo grão de sal Ou seja, eu não encontro neste momento outra forma Política democrática que não inclua partidos O que eu me recuso é pensar que os partidos têm monopólio de representação política Tem que haver presenças coletivas Tem que haver movimentos sociais Tem que haver organizações Tem que haver democracia participativa dentro dos partidos A sugestão do professor José Geraldo E um para mim também Foi o primeiro livro que eu li Foi pela mão de Aline Como é que se chama a ser? Gabriel Muito bem Utilizamos muito senhoras Estamos aqui mais uma vez na Alendina Para apresentar mais um livro do que soube o Aventura Sousa Sérgio A primeira foi o Direito dos Oprimidos Foi também aqui apresentada há algumas semanas atrás Hoje estamos aqui com o Justiça Popular em Cabo Verde Mais uma vez estas obras vão ser apresentadas De uma forma que eu acho E acho que vocês partilham na mesma opinião Que é de uma forma única Ou seja, apresentada por alunos Grande responsabilidade para a professora, não para os alunos Muito bem O Rodrigo tem uma coleção de fotografias Que é de uma forma única Que é de uma forma única Que é de uma forma única Mas95, que é uma forma única O oxiológico da nossa Stankill A CIDADE NO BRASIL É melhor repassar Se passar um barco ali O governo são nossos? Não? Tivemos que comprar? Você pediu que é bom? É nosso? Eu pedi que eu comi de pé É da tropa chinesa É da tropa chinesa Antes que nem a 170? É lá Bem-vindo chinesa Sim, mas isso é tudo, não é? Então cá vai um brenda A todos nós, à nossa vida A Europa é esta Madrid Neste momento é para lá que caminhamos É para lá que caminhamos E isso não é bom? É horrível Nós estamos a caminho Eu não sei discutir Sabe, sabe, sabe Estamos a um caminho Que estamos em princípio de uma ditadura A gente já veio de uma Há 41 anos No Salazar Mas é pior A que vier agora é pior Você está a dizer o mesmo que o Ventura dizia ontem Em que ele dizia que há o perigo Perante esta situação de um populismo Que no fundo é a ideia De haver uma ideia Que vamos expulsar os políticos Vamos criar um novo regime Um novo Estado E o que o Ventura dizia ontem É que nós temos que pegar Esta democracia que temos Aprofundá-la Mas o grande perigo É o populismo É as pessoas acharem Que não há contradições Gente esquerda Direita E que temos que ser todos Contra o mesmo mal Mas isso Sermos todos contra o mesmo mal Aconteceu Quando foi nos anos 30 do Hitler Aconteceu nos anos 20 na Itália Ou seja Acontece Que é Cria-se um regime Tão homogéneo Tão consensual Que não há Não há democracia Nunca mais na minha vida Eu senti tanto medo Ou seja A educação não é isso A educação não pode ser isso Eu sabia Se eu falhasse a tabuada Pum Pum Era humilhação pública Era a dor física 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 E depois chamá-la um bom usarciente Quando realmente abandonei a religião Comecei a colecioná-la Ainda colecionei muito nos anos 60 Até 65, 66 E depois colecionei muito depois do 25 de abril Estas eram livros do meu tempo da faturada direita Que eram para aqui E depois estão aqui livros Alguns do século 16, 17 Foi uma biblioteca preciosa Que não está nada tratada Mas são livros realmente maravilhosos Obras do Plutarco Vai aqui a ver 1803 Tito Livro Os Diálogos de Tito Livro Entre Tito Livro e Ednibó Isto é uma preciosidade Impressa de Coimbra 1803 Aqui tu vês todo o sistema da serra Desde Coimbra, Serra de Alasã Até a Serra de Estrela Se for lá acima no meu quarto E a baranda Isto é boníssimo Mas com estas Estas trapadeiras é que eu trabalho Eu não tenho computador Que fui levado para Coimbra Mas é que eu trabalho Aqui na Itália Eu tenho as condições todas agora Ali é o Trabim Onde está a televisão Lá adiante Aquilo é o Pico do Piodo Depois vai por aqui e por aqui E em dias claros Tu vês a Serra de Estrela Lá adiante Portanto isto é uma É a última casa Mas ali as coisas É muito bonita Porque não é É uma paisagem serena Não é dramática É muito verde São milhares de verdes Eu tenho agora Quando fiz o prefácio Dos livros da Sociologia Crítica do Direito E quando do meu janelão Vejo um vale Que é um vale suave É um vale doce Com muitas formas macias Assim de um corpo de mulher Deitado Bonito Caramigo Vai me dar um abraço? Boa Boa Caramigo Se vocês ficarem em branco Que é aquilo que eu penso Já são dois anos sem vocês Por mar e nada Se isso acontecer falaremos Se isso acontecer falaremos Boa viagem Boa viagem E eu é que dois anos A apertar o cinto É que vai ficar Caramigo Caramigo Ah, ah, ah Jogos hoje ou é? Ah, ah É amanhã não é? Tem que ser dos apadóis Isto é uma maravilha É uma maravilha É uma maravilha Ainda bem que a tua mãe quis Senão não tínhamos o Bruno Pá Pô Pelo carinho Senão não tínhamos Pá Só gente com histórias maravilhosas Que são pessoas fortes na vida Que muito lhes amas É isso mesmo E só gente boa faz boa ciência Tchau É por isso que eles te enviam. Em Brasileiros não tem isso. do Sousa Santos. Ele vai falar sobre uma democracia e os níveis de participação e novos de política e novos de higiene. Boa tarde. Obrigado por me convidar e por estar aqui neste maravilloso ambiente. Boa tarde. Eu agradeço muito por sua presença. Obrigado por estar aqui, neste território. Nós vamos fazer isso, eu falo algumas línguas, algumas línguas, mas o greco não é um deles, então nós temos que fazer essa tradução subsequente, que nós vamos fazer o nosso melhor, com essa tradução fabulosa que eu já vi, vai ser fácil, mas a cadência e o ritmo vai ser diferente. Eu acho que vivemos em tempos muito difíceis, em tempos muito difíceis, e 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 em tempos muito difíceis e agressividade por aqueles que produzem a desigualdade. Quando o mais recente report do Oxfam disse que os 85 mais riqueiros têm tão grande riqueza quanto a parte da parte da humanidade, ou seja, 3.5 milhões, bilhões de pessoas. Então, se nós colocarmos esses 85 pessoas em um bus doble-deck em Londres, você terá a grande riqueza do mundo nesse bus. Nunca, acho que nunca antes, foi tão difícil para apresentar uma alternativa. Parece que não há uma alternativa para esse estado de ação. E eu estou trabalhando por vários anos baseado pela ideia de que não precisamos de alternativas, precisamos de uma pensamento alternativa de alternativas, porque as alternativas estão lá, mas elas não são credíveis. Eu estou trabalhando agora um projeto muito grande fundado pelo Conselho Europeu sobre inovações, social e politicamente, em alguns países do mundo. Índia, Sudáfrica, Mozambique, Brasil, Equador, e Bolívia. Então, o que nós estamos trabalhando são algumas inovações políticas nesses países, que não são notas, conhecidas para nós, porque elas não pertencem às nossas preocupações, e elas não pertencem às nossas preocupações. Mas é possível discutá-las dentro dos círculos dos cidadãos. Eles estão realmente capazes de ouvir as experiências de fora da Europa como uma forma de aprender, no momento em que parece que a Europa está exaustada, não tem nada a ensinar ao mundo, por causa da crise em que estamos. E, como meus alunos, obviamente, muito often me dizem, professor, por que nós solvamos a coisa da IMF no Brasil e no México em diferentes maneiras, e nós não solvamos isso na Europa. Para nós, isso vem de treinamento marxista. de treinamento marxista. Como podemos criar coexistencia entre diferentes economias? O problema é que as pessoas no campo vivam, às vezes, durante o mesmo tempo, diferentes economias. Há três tipos de democracia. representante, participante, participante e comunitária. E os três deles devem ser igualmente protegidos e igualmente regulados na sociedade. Então, meu final ponto é esse. Qual a sensação faz para a Europa? Se temos todas as soluções do mundo, nós somos o mais desenvolvido continente do mundo, como podemos aprender do mundo fora? Por que devemos aprender do mundo fora? essa normalidade é baseada na primitiva acumulação. do mundo fora? Não é algo bom para o capitalismo, porque essa funcionalidade, de certa forma, é baseada em primeiro lugar. Não baseada em nada. porque, como a Rosa Luxemburgo fazia muito claro, e agora o David Harvey, a primitiva acumulação por essa posição é uma funcionalidade do capitalismo. E é através disso que, às vezes, vamos através de normais tempos, para aqueles que beneficiam por esses normais tempos, mas, claro, para o custo da violência e da violência da primitiva acumulação por essa posição. De esta primitiva não é totalmente fisiológica por isso, por isso. Um aplauso para o tradutor. Esse cara é importante. porque, acho que é um grande vizinho. Olha que vizinho. Mas, eu já vamos para o trade as comopeções. Sim, a IMF é uma prioridade, porque é uma grande vizinho. A média de trânsito. a melhoria é uma primeira que o a melhoria é uma vez. Nós temos vários instalações do IMF no Zoom, e depois temos os EUA. Esta viagem para Londres e este momento em que estou aqui tem umas características um bocadinho diferentes das outras viagens que eu tenho feito através do projeto Alice. Em regra, normalmente, as viagens que têm acontecido têm decorrido ou de conferências em que eu vou apresentar alguma coisa, alguma coisa do meu trabalho, coisas que foram desenvolvidas no âmbito do projeto Alice ou então alguns encontros e oficinas da Universidade Popular dos Movimentos Sociais. Hoje estou aqui, neste momento, um bocadinho mais tranquilo porque na verdade eu vim para acompanhar uma discussão que vai acontecer amanhã numa summer school no King's College sobre os 20 anos de uma das publicações principais do professor Boventura, que é autor de A New Legal Common Sense. E eu acho que vai ser um momento muito importante e pode vir a trazer alguma reflexão muito interessante porque foi um trabalho publicado há 20 anos em que, embora já existisse o conceito de Sul e já existisse toda a crítica à ciência moderna e a crítica ao direito moderno, ainda não se tinha constituído o conceito de epistemologias do Sul e as epistemologias do Sul ainda não tinham sido teorizadas enquanto tal, ainda não havia uma série de conceitos que vieram a desenvolver-se já nos últimos 10 anos. A grande pergunta que ele fez na altura, que é se pode o direito ser emancipatório, como é que se responde a esta pergunta a partir dos desenvolvimentos que ele fez já nos últimos 10 anos com as epistemologias do Sul. Eu não falo nem sobre a emancipação esses dias, eu falo sobre a emancipação e liberação. Eu não acho que nós podemos ter apenas um modelo geral da emancipação. Essa foi, novamente, outra forma de me distanciar das concepções do marxismo. Eu acho que existem diferentes maneiras de liberar-se. Eu acho que, por exemplo, o conceito de dignidade foi um bom conceito, para nos juntar em muitos grupos internacionais de movimentos sociais que resistem contra... Eles não falam sobre o socialismo. Os indígenas nunca falam sobre o socialismo. Eles também falam sobre os paises que gostam sobre os direitos humanos. Mas a dignidade é um conceito muito importante. É importante no West, porque, na verdade, os direitos humanos são uma narrativa de dignidade, bem-vindo. A dignidade aparece no Corão, muito bem, e a dignidade é um conceito importante dos indígenas cosmobisões. Então, são alternativas formas de olhar para isso. Então, a resistência é o movimento para a emancipação ou a emancipação. O problema em nosso tempo, Upan, é que nós sabemos muito melhor o que não sabemos do que o que queremos saber. O que é que nós sabemos que nós refusamos a sociedade baseada na concentração de wealth, na destruição da natureza, como é agora. Mas nós não sabemos muito bem o brilho de outra sociedade. E é por isso que é tão fácil para os conservadores dizer que há uma alternativa. porque, na verdade, o pensador crítico não está oferecendo uma visão alternativa da sociedade. Eu tenho que confessar isso. E é por isso que o World Social Forum é um outro mundo que é possível, mas não define esse mundo. E aí, olha você como... Eu só me preocupo. O que é o nome? O que é o nome? Não. Melhor Supportar Supongo que seja só uma hipótese. E é dizer, uma sup paveia Deus. Supongo que o descanso. Muito obrigado. 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 Obrigado. Muito 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 obrigado. Que os interesses econômicos são mais fortes que o poder do empresário, o poder do magnate, o poder do jeque árabe, o poder do mundo reaccionário árabe. E, bom, eu acho que este caminho é o que nos levará tarde ou temprano a recuperar do que nos levará tarde ou o que nos levará tarde ou temprano a recuperar o que nos levará tarde ou temprano a recuperar o que nos levará tarde. . 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 para a gente humilde falar de Boa como um taíta. É a dizer que a Boa gosta muito mais estar nos cerros, com os pobres, nas villas miseria. Por isso foi um dos fundadores do Foro Social Mundial e leva muito tempo fazendo ver que não basta só que pensemos em alternativas, mas que temos que construir um pensamento alternativo de alternativas. Boa foi capaz de enfrentar o pensamento dominante em seu país, Portugal, mas deu o salto a América Latina. E uma coisa por que sempre me regaña, nunca se esqueceu de África. E Boa é das pessoas que, por sua coerência, marcam um bom norte. Obrigado, Boa, por isso. Eu penso que nós estamos aqui porque fazemos uma aposta. Estamos apostando que há, por um lado, uma alternativa ao neoliberalismo. Segundo, que há partidos emergentes de tipo novo, partidos movimentos que vão ter um desempenho diferente de todos. E por isso vamos estar muito vigilantes, para que isso siga sendo sempre uma prática. E como a prática é contracorriente e exige mais esforço, mais cuidado, mais militancia, tendremos que estar sempre muito atentos a todos os desvios que vão poder surgir no caminho. Então, o que partimos da primeira aposta é esta. Nós vivemos em sociedades que são políticamente democráticas, mas socialmente fascistas, já, agora. Porque a democracia representativa é pouca. Não aguardam os antidemócratas que a devoram, que a secuestran. Nós queremos rescatar a democracia representativa. Mas isso se faz com a participação da democracia participativa. E essa democracia participativa tem que começar nos partidos mesmos. Ou seja, os partidos que são a articulação, os representantes da democracia representativa, têm que, em si mesmos, ter mecanismos de democracia participativa. Porque quando chegamos ao poder, o primeiro vai ser uma assembleia constituinte para mudar o Estado, a reforma do Estado. A reforma do Estado tem que ter um quarto órgão de soberania, que é o controle social dos cidadãos sobre os atos. Nunca será possível proponer isso se nossos partidos de base não nos vão seguir de uma maneira consequente todos os dias, todas as horas. Sabemos que as eleições vão trazer muitas contradicções, mas vai ter que lutar com as contradicções e nunca perder de vista que sem democracia participativa, ao lado da democracia representativa, que é a última esperança realmente do reformismo do que falava meu companheiro antes. Ou seja, os socialdemócratas de ayer são os neoliberais de agora, os revolucionários de ayer são os socialdemócratas de agora. Este é o tempo que vivemos. Mas temos que saber que as nossas condições são distintas. Então, a segunda palavra vai para a inclusão. Nós sabemos que a democracia, a socialdemocracia europeia foi conquistada através de um saqueio violento dos recursos naturais, da esclavidade das colônias. Não podemos pensar em Europa sem pensar o que aconteceu de violência fora de Europa de que nós nos beneficiamos. Então, agora, não nos cremos no conforto dos direitos se vamos seguir no saqueio do mundo, nas injustiças, que por agora não estão fora da Europa, estão dentro da Europa. Eu penso que o nosso processo incluyente é todavía excluyente. Onde estão os imigrantes sem papéis, que neste momento no Mediterrâneo é um cemitério líquido onde tantos morrem quando não morrem no deserto. Qual é a minha explicação? Eu seria, por exemplo, em favor do Tribunal Penal Internacional se a senhora Christine Lagarde, Rumsfeld ou W. Bush poderiam ser incrível ingurriciados para o Tribunal Penal Internacional. Por outro lado, defender agora simplesmente as instituições e mais é esquecer de esquecer a história do Podemos. A história do Podemos nasce na calle, no extrainstitucional. E essa extrainstitucional vai ficar com nós. Porque o Podemos não resolveu nenhum dos problemas. A criada uma esperança. Mas não mais que isso. Não governamos ainda. E por isso, eu penso que se nós queremos manter esta esperança, esta esperança é feita de uma dialética entre extrainstitucionalidade e institucionalidade. Vamos entrar num período de turbulência política que, como estamos a ver em Grécia, vai ser sempre desta maneira. Quando a democracia avance demasiado, há chantaje, há ultimatos. Se destruir a democracia e a deliberação democrática para provocar a gente na calle. Se a gente vai na calle, claro, há as leis antiterroristas que vão, obviamente, controlar a criminalização da protesta. Esta é a trampa. O problema é este. Miren, que quando falamos que a esquerda e a direita não vamos discutir muito, por quê? O que está em causa é que há uma crise na direita? Não. Quando falamos que há uma crise na distinção entre esquerda e direita, é o que está em causa da esquerda. A direita está sempre bem. Não há crise na direita. A direita sabe o que é. É poder, o dominio, é capitalismo global, é colonialismo interno, é patriarcal, é isso. Por isso, nossa estratégia é realmente de reconstruir a esquerda e para isso realmente com muita gente e porque os partidos socialistas han liquidado as palavras de esquerda, a possibilidade da esquerda, então agora temos que reformar. Mas não passe por a cabeça de ninguém que Podemos vai deixar de ser a esquerda. Que não passe. se passa, amanhã podemos estar fazendo alianças muito perigosas. Então, o que vamos fazer? É necessário que esta nova aposta, que é uma aposta como a aposta de Pascal, ou seja, nós não sabemos o que é a alternativa. Tampouco sabemos como vamos a lograr. Mas sabemos, sim, que temos uma crença muito forte, como dizia Ortega e Gasset, uma crença muito forte que, também, está baseada na experiência, na experiência de Seriza e de Podemos. Por isso, nós queremos realmente traduzirmos em governo porque temos uma capacidade, um optimismo de vontade de governar, como diria Gramsci, muito forte. Eu estou seguro que Podemos e por isso Podemos não deve entrar nem diluirse em falsas renovações, porque Podemos é a genuína e como é genuína, exigimos mais de Podemos e devemos exigir de nós. Muito obrigada. e salta o sol, salta o sol para todos, sempre trae alegria voltes a ver, salta o sol, sempre trae alegria voltes a ver, iluminou, sempre trae alegria aeeeez, bem? Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado, muito obrigado. 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 Eu acho que é uma maravilha. Nós trabalhamos muito com a cultura cigana, mas não cá em Portugal, é fora do país. Em Portugal, como é que é? Vocês designam-se internamente ou gostam que os de fora vos designem como povo roma ou como cigano? Por exemplo, lá fora, na Europa, hoje fala-se muito do povo roma, que é realmente um nome mais digno. Não é mais digno, quer dizer, a palavra cigana acabou por ser muito, é como a palavra negro preto, digamos assim, que passou por ser uma palavra que é relativamente pejorativa, mas vocês apropriaram-se. A população negra também, dos Estados Unidos, dizem negro exatamente para o orgulho negro. E, portanto, há também o orgulho cigano, digamos assim. É, exatamente, é o orgulho negro, o orgulho cigano. Olha, são uns 15 minutos. Não podem passar, desculpa. É, porque eles estão alerta a fazer entrevista. Eu espero que tenham entrevista à casa. Vais para lá, a minha mesa. A tua mesa é aqui. A tua mesa é aqui. Vamos lá. Vem! 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 A seguir, já vimos, já alterámos, portanto, a seguir a tal Francão. E o Francão é que devia apresentar a Minda. Tá bom! Já lançava-se, por exemplo, mas se tivesse a terra à sua, Talvez não faça o suficiente porque sua E transpira contra a corrente. Foi a ilusão de ver a sua história em mente. Foi estrava, serva, na era colonial. Foi máquina, manual industrial. É vassala da rapidez digital, mas leva sempre na viagem, na bagagem, As palavras a brotarem flor. E a procura da explosão de uma bomba interior. E a procura da explosão de uma bomba interior. Boa noite, bem-vindos ao Alice na Cidade. A música e a espécie da verdade. O Bênis é o Brasil, o Brasil é o Brasil. O Brasil é o Brasil. E o Brasil é o Brasil. O Brasil é o Brasil. E o Brasil é o Brasil. E a procura da corrente. Nunca trabalhou, claro, trouxe a roca infuso, mostrou e disse Olha, tia Maria, aqui está, mas vou-lhe dizer uma coisa Quer ver a volta que isto leva? Traz, no joelho, e disse Leve o diabo ao trabalho, leve o diabo fiado Que mulher minha destas coisas nunca mais há lugar De poder de novo olhar E ter a consciência do pobre em seu lugar Mas eu só quero é ser feliz, 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 feliz Como eu nasci, amando e poder de novo olhar E ter a consciência do pobre em seu lugar Obrigada a honra Sou um criador Vou curar as minhas feridas Venho já O céu caiu pelo braco do ozono Acordo-se um saltado Um tiro a quem narrou com o sono Que fazer com o céu nas mãos No meio do quarto No meio do chão No meio da cama No meio da pesada O céu pesa chumbo As nuvens são de cimento As estrelas são luzes de cabareia e felicidade Onde as minhas putas lutam pela legalidade Onde as minhas trans pedem respeito E o que trazem no peito Onde os meus jovens negros são mortos À sombra das estrelas Só porque querem vê-las Sou um criador Vou curar as minhas feridas Volto já Não nos chateiem com distinções A criação é diferente na arte Na ciência e na política Ai sim E quem faz a distinção? Faz a arte Faz ciência Faz política Não se aplica Julgo o mercado mal disforçado A arte política é ciência E não há paciência A distinção mata a criação A vedação ele é praticada Para não deixar fugir A criação desmalhada E serei eu criador Sem ser criativo A mistura A mistura A mistura Eu sou o que tu és Porque eu sou uma onda Que precisa de outras ondas Para fazer as marés Queria porra Mas não vais para o céu Se vives no inferno Considera o teu Se vives na merda Porque há-des lavar as mãos Antes de cumprimentar a autoridade Viva ao menos a fome Com a verdade A tua esperança de vida Igual ao menos a morte Se não morrer hoje Estás morto Com muita sorte Amanhã Que a morte andasse solta Depois precisa de volta Se amanhã está morta Que esperas da noite Que te bata a porta Querido Boaventura Meu querido António Eu te quero contestar Nas epistemologias O que as marés do sul Dão muito de te hablar Mas se o som de te hablar Apenas serão contas Bem pequenas Que se podem ignorar Somos criadores Vamos curar as nossas feridas Voltando já A tesão é temperação A tesão é arma na mão A tesão é libertação Somos criadores Vamos curar as nossas feridas Voltando já Obrigado Um, dois, três, quatro Há uma linha de sal Entre os de cá E os de allá Há uma linha de sal Entre os de cá E os de allá Os campesinos Campesinas Campesinas del mundo Lucham cada dia Por terra e liberta Os povos indígenas Del sur global Enfrentam cada dia O fascismo sorvial Vinha de sal Aqui é Portugal Vinha de sal Aqui é Portugal Não limamos mais Pela mudança social Cheguei a Amador Linha de sal Linha de sal Aqui é Portugal Não limamos mais Pela mudança social Linha de sal Aqui em Portugal, nós lhe vamos dar pela mudança social As colinas atravessam As colinas da cidade Nelas se professam Mapas de realidade A sombra é um pote, cria o controverso Ronda-se a composta, acho o verso Figue em frente, sempre há você Deve estar na casa, manter o destete Mundo em rua, saline misturado Trabalho de seu efeito, rodea resultados